Vai dar a partida, vai dar o início a esse jogo que você confere com a gente, é mais um clássico do futebol brasileiro sendo levado para todo mundo através do Brasileirão Play. A saída de bola é da equipe do Santos, tá valendo pra você que é... A abertura de jogo do lado direito, cruzamento na área, afasta a defesa, essa bola sobrou, Dudu ajeitou pra quem chega, bomba pra fora! Gabriel Menino, chute forte dele, agora passa pertinho, pertinho, pertinho do gol, chegou bem o Palmeiras agora. É, o Dudu dá aquele passe com a sua... Não, a bola sobra ainda com a equipe do Palmeiras, Piqueires deu tapa no fundo, bonito o Dudu. Qualidade, hein? Chute de longe, Gabriel Menino! De longe o chute dele, a bola vai pra fora, o João Paulo não gostou não, não queria que deixasse bater não, mas foi de muito longe, mas foi muito bom o chute também. Olha, mais um chute do Menino que a bola passa próximo ao gol do João Paulo por vários ângulos pra você num show de transmissão do Brasileirão Play. Olha onde foi esse... Lesionado, Sandri lesionado, Luan Dias fazendo transição física aí pra voltar a campo. Mendoza lesionado, Ed Carlos lesionado e o Marcos Leonardo tá na seleção sub-20. Vem Santos! Vamos, cara! E aí, o Everton tocou na bola ou não tocou? Tocou, Deus canta em arbitragem. Olha o garoto David Washington aí! É, mas na boa roubada de bola do time do Santos ali na... Tá vendido lá do Mundial Sub-20. Depende da atuação dele, né? Olha o Santos chegando, Lucas Pires! Escanteio para o Peixe, enlouquece a Vila Belmiro com a chegada de Lucas Pires. Boa jogada, hein? Arrumou sozinho, ele criou a chance, ele criou a oportunidade, ele arrumou esse escanteio, vem pra... Tem, tem bastante jogo num bom primeiro tempo. Temos pelo menos mais quatro minutos aí. David Washington bateu pra fora! E vou falar um negócio pra você, Jameli. Joga bem o Santos. Talvez para perto o Santos. Rouba a bola! Lucas Barabosa pintou o chute! David Washington! Buscou o ângulo. Só que pra fazer gol no Everton é difícil, hein? É difícil, é... Arraça, hein? Valeu a raça ali do Lucas Pires. Mas no final das contas, o Luiz Guilherme acabou arrancando uma falta pra equipe do Palmeiras. E é rápido também, hein? Ele tem aquela arrancada. Ele consegue, ó... De zero ali, os três primeiros passos, ele é muito rápido. E o Lucas Pires faz uma boa marcação, né? Depois tem ajuda, dobraram ali a marcação dele. Bola no chão, bola vai pra cá, bola pra lá. De peito, uma jogada meio esquisita. E no final, o Lucas Pires faz a falta com a mão. Ele puxa a perna do Guilherme, ó... Com a mão ali, com a perna. Jogada complicada. É bola parada pro Palmeiras, né? Vou mandar a mensagem que o Rodrigo Nascimento falou pra gente aqui. Bola de calcanhar. David Washington. Ele chuta mesmo. Bateu, bateu a esquerda do gol. A torcida aplaudiu. Quem tá com a gente aí, Jamé? E aí, a galera, né? Da estrela solitária, muito contente. Olha o chute do meio da rua, Gabriel. O menino fez o chute. Defendeu o João Paulo. Vamos nos encaminhando pros 50 minutos. Pede a bola, Rafael Claus. Fim de jogo na Vila Belmiro. Zero para o Santos. Zero para o Palmeiras. Todos os dois santistas aplaudem. Zero para o Santos.